Você vai ver agora o resultado de uma corrente de solidariedade que ajudou uma escola para deficientes visuais. Foi como descobrir um mundo novo, cheio de novas possibilidades. O Sávio tem 22 anos. Ele nasceu com uma deficiência visual e aos 14 ficou cego. Mas hoje esse aparelhinho tagarela trouxe uma nova perspectiva. Como existem muito mais livros físicos do que Braille, a gente pode ter esse acesso. E ir a alguma livraria e poder comprar algum livro físico mesmo e estar podendo desfrutar. O dispositivo de inteligência artificial tem uma câmera com capacidade para fotografar, escanear e transformar textos em áudios. Ele foi entregue para o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, uma escola pública na Asa Sul que atende 400 alunos. É um dispositivo acoplado a um óculos. A qualquer óculos, de sol, de grau. Coloca no rosto, dou o toquezinho. Uma mulher, três pessoas estão na sua frente. O aparelho também tem capacidade para identificar pessoas que estão na frente de quem está usando. E até narrar para o deficiente visual valores em dinheiro. O procedimento é o mesmo. É só pegar a nota e colocar aqui bem na frente que eu já vou escutar a narração. O equipamento também é capaz de ler em inglês. A Viviane, estudante de letras na UNB, comemorou. Eu conseguiria, com esse equipamento, ler todos os livros, tudo que o professor passasse em sala de aula. O equipamento custou 20 mil reais e foi comprado com o dinheiro de participantes da quarta corrida de olho na saúde. A repórter Luisa Doyle correu como atleta guia do Matheus. É um aparelho realmente muito caro. Essas coisas não têm muito subsídio, né? Então a gente esforçou para poder estar doando esse aparelho para o pessoal. A biblioteca da escola tem um acervo de 1.700 livros. 750 em braile. Outros 750 livros em áudio. E 200 livros comuns. Os alunos irão poder acessar esses livros. Então nós vamos poder aumentar esse nosso acervo também em livro comum. Então nós vamos poder aumentar esse nosso acervo também.